Além do rio azul As ruas são de ouro e de cristais Ali tudo é vida, ali tudo é paz Morte e choro, nunca mais Tristeza e dor, nunca mais Verei o grande rio da vida Claro como o cristal Verei a face do meu mestre querido Não haverá mais noite ali Não haverá nenhum clamor Verei os olhos de Jesus E tocarei Seu corpo enfim Não, não haverá Mas noite ali Não haverá Nenhum clamor Verei os olhos de Jesus E tocarei Seu corpo enfim As nações andarão em sua luz E as portas jamais se fecham A cidade é de ouro puro De jaspe é seu muro Além do rio azul Morte e choro Tristeza e dor Tristeza e dor Nunca mais Nunca mais Nunca mais Não haverá Não haverá Mas noite ali Não haverá Nenhum, nenhum clamor Verei os olhos de Jesus e tocarei Seu corpo enfim Amém